Ah, tem uns aniversariantes aqui do mês, né? Depois os irmãos vêm pra cá, Mayara, Maria Luísa, Nayara Lorena, Diaconisa Etite, Jovem Eduardo, se tiver mais alguém, apareça aqui também, viu? Glória a Deus! Muito bem! Os irmãos que estão fazendo aniversário, vem aí, nós vamos ainda tirar a nossa oferta, os irmãos vão cantar um corinho ali, amém? Estaremos terminando, é dia de festa, é dia de festa, não fica com pressa de ir embora não, tá? Rafael, canta um corinho aí depois, pra nós tirarmos a nossa oferta, tá bom? Depois da oração, vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este culto, por esta ceia abençoada, por tudo que ouvimos, que presenciamos neste culto. no nome santo de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, agora e sempre, amém. Deus abençoa, sentai-vos só, um minutinho aí, enquanto nós vamos, aqui os aniversariantes, né? Os aniversariantes, estenda suas mãos pra cá, estenda suas mãos, vamos ministrar uma bênção sobre a vida deles? Vamos? Pode dizer comigo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz, e mais 99 anos de vida. Maiara também fez aniversário, não vem, Deus te abençoe, Mãe Edith, né? Mas toma posse aí, Mãe Edith e Mãe Mayara, Deus abençoe vocês, só aguarda um pouquinho, vamos colher a nossa oferta, enquanto... Amor não vem, 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 Direito no tempo, sobre a cruz Para salvar a humanidade É de chance, é de amor a sua cruz Para salvar a humanidade É de chance, é de chance, é de amor a sua cruz Amém